Número legal, iniciamos sobre a proteção de direitos, a 86ª sessão ordinária do 4º ano legislativo da 18ª legislatura. Sessão ordinária do 4º ano legislativo da 18ª legislatura. Submeto em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo retificação, a declara aprovado. Convido o vereador Arlindo Rinco para que ele realize a leitura do versículo da Bíblia Sagrada. Confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te sustentará. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Salmo 55, 22. Obrigado, vereador. Solicito ao Senhor Secretário que faça a leitura do expediente. Lei ordinária do dia 8 de dezembro de 2016, quinta-feira. Ofícios enviados. Número 188 de 2016, para a DITRIANSE. Encaminha indicações aprovadas. Número 189 de 2016, para a DITRIANSE. Encaminha projetos aprovados. Matéria do Executivo. Projeto de Lei Ordinária nº 173 de 2016. Autoriza o Poder Executivo Municipal, através do Fundo Municipal de Saúde, a conceder subvenção social, mediante a celebração de convênio, a Associação dos Serviços Sociais Voluntários de Jaraguá do Sul, Bombeiros Voluntários e da Outras Providências. Projeto de Lei Ordinária nº 174 de 2016. Institui o Plano Municipal de Transporte Público Coletivo. Disciplina a organização do sistema de transporte público de passageiros do município de Jaraguá do Sul e da Outras Providências. Projeto de Lei Ordinária nº 175 de 2016. Autoriza o Poder Executivo Municipal, através do Fundo Municipal de Saúde, a conceder subvenção social, mediante a celebração de convênios, a Associação Hospitalar de São José de Jaraguá do Sul e ao Hospital e Maternidade de Jaraguá do Sul e da Outras Providências. Projeto de Lei Ordinária nº 176 de 2016. Institui o Plano Municipal de Mobilidade Urbana. Define princípios, políticas, estratégias e instrumentos para o desenvolvimento municipal e da Outras Providências. Matéria do Legislativo. Indicações da vereadora Natália Luíça Petri, nº 427 de 2016. Providenciem com urgência o patrulhamento e a macadamização de toda a extensão da rua JGS-447, Alto Garibaldi e nas proximidades da Igreja de São Pedro. nº 428 de 2016. Providenciem com urgência o patrulhamento e a macadamização da rua Alfredo da Alprá, nº 1.246, no bairro Ilha da Figueira. nº 429 de 2016. Que a citada autoridade, através da Secretaria Municipal competente, providenciem com urgência o patrulhamento e a macadamização em todas as ruas, sem pavimentação, no loteamento Ouro Verde, no bairro Jaraguá 99. Seria isso, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Secretário. Agradeço aos munícipes aqui presentes que prestigiam o nosso trabalho, bem como aquele que nós assiste por TV e internet. Está aberta a hora do dia. Vereador Jefferson. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, munícipes, por isso que nos acompanham, só estou colocando a posição da comissão referente à comissão processante, na qual a gente notificou o réu num prazo de cinco dias para as considerações finais. E esse dia vence hoje. E após a gente receber esse protocolo nesta casa, estaremos marcando para a semana que vem o dia da votação sobre a comissão processante. Então, estão todos avisados que na semana que vem será feita a votação para acabarmos, de uma vez com todas, por essa pressa que a imprensa tem, e algumas pessoas têm. Então, na semana que vem, quem quiser vir assistir, está aqui a votação. Obrigado. Continua aberta a hora do dia. Informo que as matérias constantes na hora do dia receberam pareceres favoráveis das comissões. solicito aos senhores vereadores que resistam às suas presenças. Eu passo ao trabalho ao vice-presidente desta casa. Boa tarde a todos. Temos em segunda votação o projeto de lei número 185 de 2015. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura. Boa tarde. Projeto de lei número 185 de 2015. Segunda votação. Autor executivo. Revoga dispositivo da lei municipal número 7.015 de 2015. De 2 de abril de 2015. Que regulamenta as ligações de energia elétrica e água no âmbito do município de Jaraguá do Sul e das outras providências. Temos em discussão o projeto. Projeto. Não havendo discussão. Em votação. É isso aí. É isso aí. Projeto rejeitado por oito votos não e nenhum sim. Temos em segunda votação o projeto de lei número 134 de 2016. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura. Projeto de lei número 134 de 2016, segunda votação, autor executivo, aprova as alterações do anexo formulário 1, identificação do programa e do anexo do programa de apoio administrativo do plano plurianual 2014-2017, instituído pela lei municipal número 6.785-2013, de 5.12-2013 e alterações. Projeto aprovado por oito votos sim e nenhum ao contrário. Temos em segunda votação o projeto de lei número 142 de 2016. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura. Projeto de lei número 142 de 2016, segunda votação, autor executivo, dispõe sobre a política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente, estabelece a estrutura e o funcionamento do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e da outras províncias. Está em discussão o projeto. Não havendo discussão, em votação. Projeto aprovado por oito votos favoráveis e nenhum ao contrário. Temos em segunda votação o projeto de lei número 143 de 2016. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura. Projeto de lei número 143 de 2016, segunda votação, autor executivo, estabelece a estrutura e o funcionamento do Conselho Tutelar de Jaraguá do Sul e da outras providências. Em votação o projeto. Em discussão, desculpa. Não havendo discussão, em votação. Projeto 143 de 2016, aprovado por oito votos favoráveis e nenhum ao contrário. Temos em segunda votação o projeto de lei número 146 de 2016. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura. Projeto de lei número 146 de 2016, segunda votação, autor executivo, reorganiza o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Jaraguá do Sul. Em discussão o projeto. Não havendo discussão, em votação. Aprovado o projeto 146 de 2016, por oito votos favoráveis e nenhum ao contrário. Temos em segunda votação o projeto de lei número 147 de 2016. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura. Projeto de lei número 147 de 2016, segunda votação, autor executivo, reorganiza o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Jaraguá do Sul. Em discussão o projeto. Não havendo discussão, em votação. Projeto de lei número 147 de 2016, aprovado por oito votos favoráveis e nenhum ao contrário. Temos em segunda votação o projeto de lei número 148 de 2016. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura. Projeto de lei número 148 de 2016, segunda votação, autor executivo, autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, aprovado pela lei municipal número 7.161 de 2015, de 7 de 12 de 2015, e alterações posteriores e da outras providências. Em discussão o projeto. Não havendo discussão, em votação. Votação encerrada. Projeto 148 de 2016, aprovado por oito votos favoráveis e nenhum ao contrário. Temos em primeira votação o projeto de lei complementar número 14 de 2016. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura. Projeto de lei complementar número 14 de 2016, primeira votação, autor executivo, altera dispositivo da lei municipal número 1184 de 1988, de 7 de junho de 1988, que institui o Código de Obras do município de Jaraguá do Sul e de outras providências. Em discussão o projeto. Não havendo discussão, em votação. Em votação. Votação encerrada. Dou por aprovado o projeto de lei complementar número 14 de 2016, por oito votos favoráveis e nenhum ao contrário. Temos em primeira votação o projeto de lei número 133 de 2016. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura. O projeto de lei número 133 de 2016, primeira votação, em discussão, autores. Ademar Brasvinter, Amarildo Sarte, Arlindo Rincos, Eugênio José Juracek, Ideraldo Colli, Jair Pedri, Jefferson Luiz Oliveira, João Alércio Fiamoncini, Josimar dos Santos de Lima, José Osório de Álvares e Natália Luiz Sapetri. Inclui a semana da U. Um abraço. No calendário oficial de eventos do município de Jaraguá do Sul. Em discussão, o projeto. Não havendo discussão, em votação. Votação encerrada. Dou por aprovado o projeto número 133 de 2016, por oito votos favoráveis e nenhum ao contrário. Temos em primeira votação o projeto de lei número 160 de 2016. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura. Projeto de lei número 160 de 2016, primeira votação. Autor executivo. Autoriza o poder executivo municipal através do Fundo Municipal da Saúde. a conceder subvenção social, mediante a celebração de convênio ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Jaraguá do Sul e da outras providências. Em discussão, o projeto. Não havendo discussão, em votação. Votação encerrada. Dou por aprovado o projeto número 160 de 2016, por oito votos favoráveis e nenhum ao contrário. Temos em primeira votação o projeto de lei número 161 de 2016. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura. Projeto de lei número 161 de 2016, primeira votação. Autor executivo. Autoriza o poder executivo municipal, através do Fundo Municipal da Saúde, a conceder subvenção social, mediante a celebração de convênio, a rede feminina de combate ao câncer regional de Jaraguá do Sul e da outras providências. Em discussão, o projeto. Não havendo discussão, em votação. Votação encerrada. Dou por aprovado o projeto número 161 de 2016, por oito votos favoráveis e nenhum ao contrário. Temos em votação única o projeto de lei número 165 de 2016. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura. Projeto de lei número 165 de 2016. Votação única. Autor executivo. Autoriza o poder executivo municipal a conceder subvenção social, mediante a celebração de convênio, a associação de pais e amigos dos excepcionais e da outras providências. Em discussão, o projeto. Não havendo discussão, em votação. Votação encerrada. Projeto 165 de 2016, aprovado por oito votos favoráveis e nenhum ao contrário. Temos em votação única o projeto de lei número 166 de 2016. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura. Projeto de lei número 166 de 2016. Votação única. Autor executivo. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente. aprovado pela lei municipal número 7.161 de 2015, de 112 de 2015, e alterações posteriores e da outras providências. Em discussão, o projeto. Não havendo discussão, em votação. Votação encerrada. Dou por aprovado o projeto 167 de 2016. 166. Por oito votos favoráveis e nenhum ao contrário. Temos em votação única o projeto de lei número 167 de 2016. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura. Projeto de lei número 167 de 2016. Votação única. Autor executivo. Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder subvenção social, mediante a celebração de convênio à Associação de Pais e amigos dos excepcionais e da outras providências. Em discussão, o projeto. Não havendo discussão, em votação. Votação encerrada. Dou por aprovado o projeto 167 de 2016. Por oito votos favoráveis e nenhum ao contrário. Informo que as matérias seguintes receberam pareceres contrários da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer contrário. Votação única. Temos em votação única o parecer contrário da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao projeto de lei número 72 de 2016. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura. Parecer contrário da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao projeto de lei número 72 de 2016. Votação única. Autor. Amarildo Sartre, Eugênio José Juracec, Hideraldo Colli, Jair Pedro, Jefferson Luiz de Oliveira, Natália Lúcia Petri, cria no âmbito da Câmara Municipal de Jaraguá do Sul, a Escola do Legislativo determina seus objetivos, sua estrutura organizacional e a elaboração dos seus regimentos e das outras providências. Está em discussão o parecer. Vereador Arlindo Rincos. Senhor presidente, vereadores aos munícipes, muito boa tarde. Com relação, eu poderia ter me manifestado quando ia para a votação esse projeto da Escola do Legislativo, mas eu vou antecipar com relação o que eu consegui buscar nas câmaras municipais, tanto de Joinville e de Blumenau, com relação à Escola do Legislativo que já existe. Com relação à Escola do Legislativo de Joinville, existe três funcionários de carreira e mais um estagiário. É parecido com o nosso que queremos implantar aqui com esse projeto. Eu havia dito que existia um gasto bastante alto nesse sentido, e isso agora eu posso falar que é verdade o que está acontecendo com relação a isso daí. para ser bem breve com relação a Escola do Legislativo que já existe em Joinville, com relação aos gastos em 2016, só concursos foram um valor de R$ 118.944,50. E para o 2017, a estimativa é em torno de R$ 240.000,00. Aonde que este é o gasto que existe para manter uma Escola do Legislativo na cidade de Joinville. Aonde que nós tivemos contato com a coordenadora da Escola do Legislativo de Joinville, Eliane Lisboas Borba. Buscamos também informação com relação à Escola do Legislativo de Blumenau. Aonde que ela é um pouco diferente com relação à Escola do Legislativo de Joinville. Aonde que a equipe também se compõe basicamente muito parecida. Um coordenador, que é um servidor efetivo e que recebe uma gratificação, uma FG, de aproximadamente R$ 2.500,00. E aonde que este ano, uma servidora foi cedida pela Prefeitura, a Câmara, aonde que arca com a gratificação, essa gratificação de R$ 2.500,00. Um coordenador pedagógico, também efetivo e que recebe a gratificação, no valor de R$ 1.900,00, também é cedida o salário pela Prefeitura e a FG pela Câmara Municipal. E um auxiliar legislativo servidor efetivo da Câmara Municipal, no valor de R$ 2.000,00. E um estagiário, também, que recebe um valor de R$ 1.309,00. Totalizando, só com o pessoal, mensal um valor de R$ 7.700,00. E o que me chamou a atenção com relação à diferença do legislativo de Blumenau e lá com a Escola do Legislativo, é que daí ele tem o programa de vereador Mirim, é desvinculado a esse trabalho que eles fazem ali. Aonde que mais um custo da Câmara Mirim, num total de R$ 5.800,00. Ou seja, esse coordenador do Executivo da Escola do Legislativo é o Júlio César Pereira. Então, por isso, senhores vereadores, eu penso, quando a gente se aprovar ou não esse projeto aqui nesta casa, a gente tem que pensar nesses valores. Valores aonde que vai encarecer bastante. Eu faço essa comparação porque aqui nesta casa foi repassado a AVEV, que faz um trabalho muito semelhante, muito semelhante a essas escolas do Legislativo. Nós passamos aqui, desta Câmara, R$ 30.296,00 por ano, que faz o mesmo trabalho que essas escolas do Legislativo fazem. Então, eu sempre peço um pouquinho de cautela para os senhores vereadores, que vão aprovar, talvez, semana que vem, esse projeto. Hoje, estamos falando desta emenda aqui, que foi um voto contrário do parecer do jurídico da casa e também das comissões que aprovaram. Então, já dizendo que o meu voto vai seguir a orientação do jurídico e também das comissões. Muito obrigado, senhores vereadores. Vereadora Natália Lúcia Petri. Senhor presidente, senhores vereadores, primeiramente, eu quero agradecer os vereadores que assinam este projeto e que entendem a importância da Câmara de Vereadores dar a sua contribuição com a educação do nosso município. O projeto Vereador Mirim, Câmara.com.você, são projetos que já atenderam mais de 15 mil alunos em sete anos de existência. Portanto, nós, todos nós vereadores, todos nós que somos legisladores e sabemos que é a educação que transforma a sociedade, vereador Eugênio, vereador Ideraldo, vereador Vinter, enfim, vereador João, que assinaram conosco esse projeto. Eu gostaria de, mais uma vez, enfatizar que tudo que se aplica em educação não é gasto, é investimento. E quando se levanta números de outras câmaras, isto não quer dizer que a Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul precisa seguir o mesmo modelo, até porque nós sabemos que a máquina está inchada em todos os âmbitos. Também nunca disse que precisa de três funcionários para tocar a escola do legislativo. Nós temos aqui criado o vereador Mirim, nós temos criado o Câmara.com.você, que hoje, inclusive, não tem nem funcionário. E os dois projetos são criados por lei e tem pessoa no concurso esperando vereadores para ser chamado para continuar a tocar esses projetos que são de extrema importância para a Câmara de Vereadores e para o nosso município. Já que a Câmara de Vereadores é tão criticada pela comunidade, pela imprensa, porque diz que não faz nada, que não apresenta nada de salutar para a comunidade, porque é que nós não abraçamos um projeto como este e sim falamos que é um projeto importante e que é investimento sim. E eu, quando se fala que a escola do legislativo pode fazer cursos vereadores, no ano de 2015 só um vereador gastou com cursos 35 mil reais. Um vereador. Se nós formos aqui, não vou aqui citar nomes, isso está no portal da transparência, se nós formos aqui aprovar a escola do legislativo e nós termos o profissional efetivo que ele vai estar aqui, quer este presidente aqui convoque ou não, o próximo vai convocar, o funcionário vai estar na casa com 40 horas e pode se deslocar para as escolas municipais, estaduais, desenvolvendo o projeto que não vai substituir a disciplina de educação moral e cívica, o SPB, mas vai dar alguma orientação com relação ao papel do vereador, ao papel do legislativo, ao papel do executivo, já desde o oitavo ou nono ano e depois podendo fortalecer o Câmara.com, também criando o Parlamento Jovem aqui no nosso município. Olha quanta coisa que um funcionário efetivo, que por lei deverá ser contratado, porque os projetos são instituídos por lei, quanta coisa que um funcionário efetivo em 40 horas poderá fazer. Se vai promover cursos ou não para os vereadores ou para os servidores, isto vai ser uma determinação da próxima mesa diretora, não somos nós que vamos dizer. A escola do legislativo permite oferecer cursos, poderá fazer cursos. Se a mesa diretora disser não, nós vamos focar nos projetos educacionais, Câmara Mirim, Câmara.com.vc, criar o Parlamento Jovem, o servidor vai estar ali e a servidora do cerimonial, nas suas atribuições, ela já tem atribuições correlatas com o Câmara Mirim e com o projeto Câmara.com.vc. Então não vai existir necessidade de ter 3, 4 funcionários, porque hoje a Câmara já tem funcionários e que poderão ser otimizados para estender os seus afazeres neste projeto e o funcionário específico para tocar o Câmara.com.vc, o vereador Mirim, deverá sim ser chamado do concurso, porque ambos os projetos estão prejudicados, porque este ano a servidora desistiu e o presidente fez uma nova convocação, a servidora abdicou do cargo e não foi feita a nova convocação. Se esta mesa não fizer, a próxima vai fazer, isso já está conversado com os próximos vereadores. Então eu gostaria de esclarecer com a intenção deste projeto, é organizar o setor educacional da Câmara de Vereadores, há exemplos do que já existe em outras câmaras, mas é claro, otimizando os recursos e fazendo o aproveitamento do servidor, sem inchar a máquina. E eu só peço, presidente, que me deixe concluir. Em se falando da AVEV, eu sou uma das fundadoras da AVEV, inclusive dei muito material para que a AVEV se formasse o seu estatuto, foi praticamente feito dentro do meu gabinete. Não tenho absolutamente, eu só quero concluir, presidente. Agora, se a AVEV está fazendo campanha, como eu tenho ouvido, para que os vereadores não aprovam esse projeto, porque vai prejudicar a escola do legislativo da AVEV, me desculpem, me desculpem. Então eu vou pedir para os vereadores analisar se continua repassando para a AVEV, ou se vamos deixar o dinheiro aqui, para nós aplicarmos aqui na nossa Câmara, com os nossos servidores, com os nossos vereadores, e até promover cursos para a comunidade, porque a escola do legislativo assim permite. Fazendo com que mais vereadores e mais servidores possam se utilizar do curso, e não um vereador em um ano gastar 35 mil, outro 30 e assim por diante. Dez segundos para concluir, presidente. Então, senhores, o projeto é de extrema importância, é necessário, e eu peço o voto favorável e agradeço os vereadores que assinaram junto. Vereador Jefferson. Obrigado. Vereador Jefferson, fala, o senhor pode continuar na discussão? Não dá, porque a minha pergunta é para ela, presidente. É uma pergunta só. Ela pode responder de lá, vereador, não tem problema nenhum. Mas que diferença faz, presidente? Dez segundos, presidente. Vereadora, só seguindo o assunto, com essa situação desse projeto aprovando, o repasse para a AVEV continua ou se trabalha em entidades diferentes e o repasse continua sendo feito para a AVEV? O repasse da AVEV é uma determinação da mesa. A partir do momento que é colocado no projeto aqui em votação, os vereadores reprovarem, não tem mais repasse para a AVEV. E da forma como a coisa está indo, eu sou mais ainda favorável que a Câmara se utilize dos recursos aqui, dentro da nossa escola do legislativo. Porque até então eu não tinha nenhuma dificuldade, mas da forma como as coisas estão postas, então eu sou obrigada a dizer que devemos otimizar os recursos da nossa Câmara aqui em Jaraguá do Sul. Obrigada. Vereador Jair Pedri. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, aproxima-se o final do ano e as sessões também se aproximam do final. Eu, apesar de ser autor dessa, junto com a vereadora Natália e mais alguns vereadores, eu me sinto na obrigação de falar algumas coisas. Primeiro, na importância do projeto. É um projeto importante, presidente, vereadora Lindo, demais vereadores. É um projeto que educa, que leva informação, leva trabalho, leva orientação para a comunidade e que a comunidade precisa disso. Então, isso é indiscutível. É importante essa ferramenta que a Câmara pode supostamente usar, pode supostamente usar, porque ela não, pelo que eu entendi, o projeto, ele não obriga que seja implantado. Ele é somente um projeto autorizativo. E eu até sugiro, vereadora Lindo, até sugiro, com todo o respeito ao voto que o senhor tem, com todo o respeito ao seu posicionamento, mas que o senhor repense o voto. Vamos autorizar com esse projeto e que a próxima mesa diretora, seja qual for ela, que, inclusive, o senhor pode compor, inclusive. Por que que não? A política é tão maluca, tão louca. Quem sabe o senhor compõe até a mesa diretora, apesar de ter poucos votos para isso. Mas, quem sabe, o senhor possa compor a mesa e o senhor, inclusive, interceder na implantação ou na não implantação da escola do legislativo. A essência do projeto, ele é boa, ele é importante. Se a AVEV faz, se a Câmara quer fazer, que isso seja discutido ano que vem, com a próxima mesa diretora, como houve tantas discussões aqui. Então, eu sugiro até, vereadora, com todo o respeito, claro, com todo o respeito ao voto que o senhor tem, que o senhor reveja, vamos votar contrário ao parecer. E a próxima mesa diretora resolva. O senhor, vereador Arlindo, quando envolve custos, o senhor deve estar um pouco descaldado. Porque, por conta de uma viagem até Curitiba, o senhor foi taxado como um dos piores vereadores dessa legislatura. Por causa de uma viagenzinha a Curitiba. Quando se fala, vereadora, apesar de a senhora não ter citado o nome, de um vereador que gastou mais ou igual a R$ 35 mil em cursos, apesar de a Toca não ter me servido, não me serviu, até porque eu nunca fiz nenhum curso, quem sabe tenha sido por isso que perdi a eleição, porque, quem sabe, se tivesse feito muitos cursos, eu teria sido melhor e teria ganho a eleição. Mas eu nunca fiz nenhum curso, nunca usei o telefone celular da Câmara, nunca usei uma diária, aliás, acho que um almoço eu usei, sim, de R$ 60,00 em 2013, se não estou enganado, alguma coisa assim, faz tanto tempo. Mas eu sempre fui muito econômico. Mas eu entendo a sua preocupação na economia da casa, porque o senhor, por conta de uma viagenzinha a Curitiba, um vereador reeleito, o senhor foi literalmente massacrado por alguns órgãos da imprensa e por algumas pessoas. Então, eu entendo o seu posicionamento, mas eu peço que o senhor reveja e vote favorável. O senhor quer falar, vereador? Só quero dizer que eu nunca sou contrário a esse projeto. Eu sou contrário aos gastos que vão existir. Isso é comprovado, isso já conversando com a própria Escola Legislativa de Joinville, que é difícil tocar um projeto desse, é difícil, é complicado, é um custo bastante alto, e é isso que nós estamos pregando. Como que se prega o ano todo, a economia, 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 que está uma situação difícil, então talvez não seja o momento. É isso que eu quero deixar claro para os senhores vereadores. Porque a equipe de funcionários, o nosso projeto que eu li, corresponde ao projeto que nós temos, o mesmo da Escola Legislativa de Joinville. É muito parecido. Aonde que é três funcionários também. um administrativo, mas está no nosso projeto, está no nosso projeto. Um administrativo tem um coordenador e vai ter uma outra pessoa. Então, é isso que eu digo, que vai ser um custo muito elevado, aonde que tem que ser refletido, e se prega a economia. Digo para o senhor, em 2014, quando fui presidente dessa casa, foi o presidente que mais economizou nessa casa. Por isso a gente preza. E é dessa forma que devemos fazer. Porque a situação econômica hoje não está fácil. Pode ser implantada no futuro? Quem sabe. Mas, em que momento, nós temos aqui com 30 mil reais, a gente faz um trabalho similar com a AVEV. Por isso eu defendo. E a senhora foi, uma fundadora, eu já citei aqui outro dia, desta associação de vereadores. Aonde contempla sete câmaras de vereadores. Então, tem que fazer uma reflexão. Então, deixa assim, e continuo com o parecer do jurídico. Eu sei, vereador, eu entendo o zelo que o senhor tem pelo dinheiro público, respeito o seu posicionamento, mas é como eu falei anteriormente, é um projeto autorizando. Se o futuro presidente vai implantar ou não, é algo que é uma prerrogativa da mesa diretora. Se o presidente da mesa permitiu, concedo a palavra ao vereador Belmec. Concedo, vereador. Obrigado, vereador. Só lembrando, o vereador falou, eu também não uso o telefone da Câmara, apesar de estar há pouco tempo aqui, e também não fiz curso. Obrigado. Mas, se o senhor estivesse aqui, vereador, certamente nós teríamos feito um juntos. Com certeza. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o projeto. Não havendo mais discussão, os vereadores que forem pela manutenção do parecer, votem sim. Os que forem pela rejeição do parecer, votem não. Está aberta a votação. Obrigado. Obrigado. O parecer foi rejeitado por sete votos não e um sim. Temos em votação única o parecer contrário da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao projeto de lei nº 101, 2016. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura. Parecer contrário da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao projeto nº 101, de 2016. Votação única. Autor, Natália Lúcia Petri. Altera dispositivo da Lei Municipal nº 6.988, de 2014, e da outras providências. Em discussão, o parecer contrário da Comissão. Não havendo discussão, em votação, os vereadores que forem pela manutenção do parecer, votem sim. Os que forem pela rejeição do parecer, votem não. Votação encerrada. O parecer foi rejeitado por sete votos não e um sim. Temos em votação única o parecer contrário da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao projeto de lei nº 103, 2016. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura. Parecer contrário da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao projeto de lei nº 103, 2016. Votação única. Autor, vereador Eugênio José Juracek. Dispõe sobre a padronização e melhoria da visualização dos equipamentos de radares no município de Jaraguá do Sul e da outras providências. Em discussão, o parecer contrário da Comissão. Vereador Eugênio José Juracek. Senhor presidente, senhores vereadores que nos assistem. Hoje acho que é tudo não, né? Eu vou falar um pouquinho desse projeto importante. Projeto que eu acho que não vai dar tanto custo para a prefeitura, mas vai aliviar talvez um acidente. Esses nossos radares hoje estão atrás de árvores, que não dá para enxergar muito. Então, já existe em Joinville, existem três cidades já no Brasil. E por que não implantar esse pequeno projeto de Jaraguá do Sul pintando os radares de vermelho? Então, eu acho que os radares que são instalados, os novos que já vêm pintados, ou pintados que já existem hoje na cidade, mas é melhor seifar uma vida do que... O pessoal aí passa em 60, 70 por hora, talvez não enxergue, porque é tudo preto aquilo ali. Então, acho que é um projeto pequenininho, de grande valia, talvez vai seifar uma vida. Então, sei lá, devia, na minha opinião, devia passar desse lado, o prefeito, que quiser vetar, que vete, mas isso vai entrar em discussão ainda. Muito obrigado. Vereador Eugênio, se o senhor permite uma parte. Dentro do direito administrativo, não existe muito custo ou menos custo. Existe o custo. Eu tenho a impressão que esse seu projeto, apesar da sua boa intenção e da sua boa vontade em querer fazer algo de bom pela cidade, ele vai ser vetado, certamente. Mas o projeto, na sua essência, ele é bom. Ele é um projeto que vai ajudar as pessoas, vai ajudar o trânsito e é importante. Então, o senhor pode contar com o meu voto favorável para derrubar o parecer que foi apresentado pela Casa. Muito obrigado pela participação. Está em discussão o projeto? Não há discussão. Em votação. O parecer. Os vereadores que forem pela manutenção do parecer, votem sim. E os que forem pela rejeição do parecer, votem não. Está aberta a votação. Não há discussão. votação encerrada o parecer foi rejeitado por seis votos não e um sim temos em discussão e votação conjunta as seguintes indicações solicita ao senhor secretário que proceda a leitura indicação número 425 2016 providencie fiscalização e notificação vereadora Natália Lúcia Petri indicação número 426 2016 providencie sinalização de proibição proibido estacionar vereadora Natália Lúcia Petri está em discussão as indicações não havendo discussão em votação todas as indicações votação encerrada dou por aprovar todas as indicações por cinco votos favoráveis e um ao contrário nada mais a ver na ordem do dia concluída as manifestações dos senhores vereadores agradeço a presença de todos e encerra a presença de sessão e convoca sessão ordinária para o dia 13 de dezembro terça-feira às 15h30 horas Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto